Muito bem, pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, vale lembrar que nós já estamos aqui com a nossa loja de sublimação em Sorocaba, no bairro do Éden, beleza? Nesse endereço aqui, ó. Bom também. Bom, na verdade, hoje eu vou falar pra vocês sobre pedir o orçamento ou valor do seu produto pelo WhatsApp ou se você cria uma postagem na sua fanpage ou na sua página pessoal do Facebook, você coloca uma canequinha lá estampada ou uma camiseta e acaba nem colocando o valor. E aí as pessoas acabam se interessando, tá certo? E aí pede pra você o valor lá nos comentários e eu vejo que muita gente responde o valor. E aí é sobre isso que eu quero falar pra vocês, porque acontece conosco que vendemos produtos para sublimação e equipamentos. Alex, qual é o valor da tinta sublimática? Chega com a gente lá no WhatsApp, né? Nesse WhatsApp aqui, ó. Se você precisa de produtos para sublimação, tinta, papel, não importa equipamento, nós temos em loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. E sempre quando chama a gente aqui no WhatsApp, a orientação é não passar o valor e sim o link diretamente do produto. Ou passa o site, né, que é loja.comunidadeweb.com.br, ou quando alguém pergunta, Falcão, qual é o valor do curso? Porque todo mundo fala, Falcão, Falcão, Alex? E na maioria das vezes, 99,9% eu não fico no WhatsApp, tá certo? Então as pessoas acabam citando o meu nome. Mas o suporte continua do mesmo jeito, né, respondendo lá no WhatsApp. E o correto, pessoal, é você não citar o valor e sim colocar o link da sua loja virtual ou diretamente do produto. Se a pessoa está perguntando sobre o nosso curso de sublimação, aí a gente já fala, na verdade, digita lá, né, o link do site para cair diretamente no curso de sublimação. Poxa, eu gostaria de saber mais informações ou saber o valor do curso de CorelDRAW, curso de Photoshop, aí a gente manda o link. Por que a gente faz essa prática e é o correto, pessoal? Porque se houver alguma alteração no valor, se houver alguma alteração no valor, então quando a pessoa clicar ali, já vai estar alterado, ok? Porque pode acontecer de você colocar o link, ok? E daqui dois, três dias o cara simplesmente clicar ali e verificar as informações que ele estava buscando, tá certo? Então se ele pergunta para você quanto que é a caneca personalizada, a caneca branca personalizada, e você coloca lá R$25, R$29, R$90, e daqui 20 dias ele procura você para fazer essa personalização, pode ser que esteja com outro valor. Pode ser que esteja com outro valor. Você estava com uma promoção, não está mais, e assim vai. Então nunca coloque nos comentários, principalmente em comentários, tá certo? Na sua fanpage ou na sua página pessoal, e até mesmo no WhatsApp ou qualquer outra forma que você esteja trabalhando. Se você não tem loja virtual, não tem condições de mandar o link, porque você não tem uma loja virtual, é interessante que você faça então uma descrição, né? Abre o Word aí, ou qualquer software, até mesmo no WordPad você consegue criar um orçamento, e aí sempre no final você coloca assim, ó, válido por cinco dias. Válido por três dias, porque isso daqui, daqui 30 dias, 40 dias que acontece e você sabe disso, a pessoa te procura, pode não estar mais aquele valor, e até mesmo o prazo que você colocou ali, para que seja entregue, às vezes não alterou o valor, mas o prazo não dá, porque de repente você está cheio de serviços, e não consegue entregar naquele prazo que você determinou, naquele orçamento. Então sempre coloque lá uma observação bem destacada, ó, orçamento válido por cinco dias, beleza? Porque, por exemplo, agora estamos em junho, aí o cara já quer saber o valor das canecas, ou, de repente, é uma empresa potencial, uma escola, por exemplo, que quer fazer para o dia dos pais, ok? E aí chega com uma semana que quer fazer caneca com você, para 200 alunos, aí fica complicado, né? Até mesmo você manter aquele valor, que você pode até manter, porém o prazo não vai ser possível. Beleza? Gostou desse vídeo? Faz o seguinte, deixa um curtir aí para nós, coloca aqui nos comentários, né, se você tem alguma sugestão, ou o que você pratica em relação a isso, E informe também se você já ficava colocando nos comentários o valor, ou no WhatsApp, porque eu vou falar para você, não é legal fazer isso, justamente porque eu falei anteriormente. Beleza? Se inscreva no canal, e acesse aí, ó, comunidadeweb.com.br, nós temos o curso de Photoshop, que está show de bola, Corel Draw, tem curso de Transfer Laser, tem aí de Silhouette, enfim, bastante curso de sublimação também. Beleza? Eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web. Bom também. E não se esqueça que já estamos aqui em Sorocaba. Iá!